Estamos de volta, são 11 horas e 6 minutinhos, vamos para falar de posse, vamos para falar um pouquinho de política. Tem gente em casa que não gosta muito, mas é importante a gente saber como é que é o panorama político da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Até porque se a gente não entender de política, como é que a gente vai cobrar deles as obrigações e a quem compete cada qual fazer o quê? Nós precisamos saber um pouquinho disso para poder cobrar. E olha só, ontem o governador José Melo e o vice Henrique Oliveira tomaram posse lá no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Eles assumiram compromissos como, por exemplo, enxugar gastos no governo e cumprir as metas de campanha. A gente tem que torcer, né? Vamos ver agora aqui na tela. Pela primeira vez, a cerimônia de posse não foi realizada no Teatro Amazonas. O Centro de Convenções Vasco-Vasques foi o local escolhido para receber 1.200 convidados. O governador chegou cedo, acompanhado da primeira-dama, mas a cerimônia começou com um atraso de 40 minutos. Autoridades civis, militares e religiosas fizeram parte da mesa. O senador eleito, Omar Aziz, também participou. José Melo e o vice-governador, Henrique Oliveira, foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto. Primeiro, eles firmaram o compromisso institucional. Em seguida, o termo de posse foi lido para depois os dois assinarem o documento. José Melo fez um discurso rápido e quebrou várias vezes o protocolo com palavras bem-humoradas e agradecimentos à primeira-dama. Ele também agradeceu Omar Aziz. Mas quero falar a um amigo para dizer do respeito que tudo pela sua postura de homem público, da admiração e da certeza que temos todos de que há de desempenhar com grandeza o mandato de senador da República. Melo destacou como prioridades a educação e a saúde. Além disso, vai cortar gastos no governo para fazer investimentos. A economia pode chegar a 700 milhões de reais. Ele também anunciou que vai estabelecer metas para as secretarias. Disse isso ao lado de alguns secretários que acompanharam a cerimônia. O governador José Melo foi reeleito ao vencer o então candidato Eduardo Braga com 55,77% dos votos. Ele venceu em 38 dos 62 municípios do Amazonas, inclusive Manaus. No fim da cerimônia, Melo recebeu das mãos da esposa Edilene Gomes a faixa de governador. Já fora do centro de convenções, ele fez a tradicional revista-tropa. Guarda de ouro, troco para a revista. Ao lado de Henrique Oliveira, ele deu a primeira entrevista coletiva à imprensa como governador reeleito e falou da parceria com a presidente Dilma Rousseff. O carinho que o povo do Amazonas tem por ela é tão grande que ela nem precisaria de ter apoios políticos para ser vencedora aqui. Portanto, eu sei que ela vai, com toda certeza, dar as respostas que esse povo confiou nela tanto precisa. Ele também explicou por que vai fazer a reforma administrativa. Eu terei portanto de fazer o meu dever de casa. Como isso aí impõe leis que terão que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, eu terei que aguardar o mês de fevereiro para encaminhar essa nova proposta de registração do Estado para que eu possa, então, com o novo Estado menor, mais enxuto, consequentemente, com mais capacidade de economizarmos no custeio para sobrar para o investimento, aí então a reforma acontecerá. Já o vice-governador descartou assumir uma secretaria. Sei que a minha função é apenas a de vice-governador para substituir o governador em eventuais necessidades. As mudanças no governo começam na semana que vem. É isso aí, olha só, gente. José Mello tem 68 anos, é natural de Eirunepé, filho de seringueiro e economista formado pela Universidade Federal do Amazonas. Já Henrique Oliveira é natural de Florianópolis, Santa Catarina, e é formado em engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco. E iniciou a vida política como vereador de Manaus em 2008. Está aí o nosso representante estadual e o vice dele. E agora a gente vai falar sobre a presidência da Câmara Municipal de Manaus. Ontem foi realizada a cerimônia de posse de Wilker Barreto, que também vai assumir as funções de vice-prefeito, além de trabalhar também ali na representação, ali na administração dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus. Vamos acompanhar aqui na tela. O novo presidente recebe a Casa Legislativa com um orçamento de 126 milhões de reais. E durante os dois anos, que vai ficar à frente da CMM, Wilker disse que tem três metas. Nós temos três nortes. Primeiro que é a questão da TV aberta, que é um projeto iniciado pelo presidente Bussaraiva. Vemos a questão também da continuidade, do fortalecimento das leis municipais. Nós temos importantes leis em Manaus que, infelizmente, alguns segmentos insistem em não cumpri-las. Nós temos a questão também do fortalecimento dos servidores. Para um dos membros da nova mesa diretora, a gestão precisa ser baseada em ações conjuntas de todos os parlamentares. Juntos, trabalhar para avançar nas questões sociais em que a Câmara tem condições de ajudar a cidade. Wilker Barreto também assumirá a função de vice-prefeito. Por isso, para Arthur Neto, o trabalho em parceria será fundamental. Junto com o nosso projeto de governo, que dependeu muito do que se aprovava aqui, eu quero homenajar todos os vereadores, inclusive os de oposição, que ajudaram muito com suas críticas e com seus projetos, com suas ideias. E eu vejo que o Wilker terá êxito. A gente tem que torcer, né, gente? A gente está aí com os nossos representantes estadual e vice empoçados, nosso vice municipal aí, que vai atuar somente na ausência do nosso prefeito Arthur Neto, também está empoçado na presidência da Câmara, né, que só ele assumindo a presidência da Câmara é que ele poderia ser vice, tem uma ordemzinha estabelecida pela nossa lei. E aí a gente está aí com o nosso panorama político definido, e vamos torcer muito para que 2015 seja um ano aí que o nosso estado cresça bastante, que o nosso município também cresça bastante, a nossa capital, e a gente só tem que torcer, né? Quem votou conta, quem votou ou deixou de votar, agora não interessa mais, a gente tem que torcer a favor. Se torcer contra o prefeito ou contra o governador, a gente vai estar torcendo contra o nosso estado e contra o município, né? Então bora torcer aí a favor para que tudo dê certo. 11 horas e 14 minutos, vou mudar de assunto, você que está aí do outro lado, hoje é a última entrevista da nossa série especial, e você vai conhecer os desafios da secretária de meio ambiente para 2015. Vamos ver aqui na tela? Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista. Hoje o nosso cenário é o Parque do Grupo, essa grande área de floresta no meio da cidade de Manaus, são 44 hectares de conservação, e esse ambiente não é por acaso, nós estamos aqui para entrevistar a secretária de meio ambiente e sustentabilidade de Manaus, Katia Schweikart. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, bom dia Amaral, bom dia a todos os telespectadores. Sejam bem-vindos ao Parque do Mindu. Eu já estou considerando essa uma entrevista muito especial, porque a gente tem como cenário o Parque do Mindu, né? Que é bastante emblemático do ponto de vista ambiental dessa cidade. E na minha percepção mudou bastante o parque. Que bom, né? É verdade, a gente tem feito um esforço muito grande, desde que a gente assumiu esse desafio, né? De conduzir uma das pastas mais complexas do município. É, porque o município que é hoje a capital da Amazônia, cidade certamente mais importante da nossa região, com isso ela ganha um protagonismo no mundo, ao mesmo tempo em que a gente se desenvolve como cidade, negando essa realidade. Então, isso é o que a gente percebe na cidade. Então, a cidade, ela cresce de modo desordenado, ela pressiona muito os fragmentos florestais, ela é uma veneza e a gente vai ter os igarapés todos muito poluídos. E isso tudo tendo que combinar com estratégias de desenvolvimento, né? Seja econômico, seja social. Então, para nós, assumir esse desafio de comandar uma pasta como essa, é você assumir, ser o mediador de conflitos de interesse. Muitos conflitos. De interesse, muitos. E é nisso que a gente batalha todos os dias, né? O crescimento da cidade, essa expansão imobiliária muito grande e não tem como a gente imaginar Manaus crescer sem que a gente avance sobre a floresta. Esse é o problema. Na verdade, se nós tivéssemos um compromisso maior, olhar um pouco melhor para a floresta, entender essa nossa vocação de cidade, que não pode ser seguindo os mesmos parâmetros de outras cidades que estão inseridas em outros biomas, se a gente conseguisse desenvolver modelos de desenvolvimento, mas que fosse mais integrado com a floresta, acho que a gente realmente perceberia uma Manaus completamente diferente. Só que, de fato, muita coisa não tem mais como a gente mudar. Então, qual é o nosso desafio? Primeiro, para essas coisas que não dá mais para mudar, a gente tem que se adaptar a elas. O aspecto básico é a adaptação. A adaptação. Pessoa física, como nós, que percebe a cidade e que se vê dentro dela, seja pessoa jurídica, empreendedores, construção civil. Isso é que tem demandado uma energia nossa, convencê-los que há modelos, há modelos de construção mais sustentável, há modelos de implantar condomínios, shoppings de modo mais sustentável, mas sempre há alegação de que os custos aumentam na nossa região. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa ganhá-los. Acredito que isso avança a partir do momento que há um debate mais popular, em que essa informação começa a chegar às diversas escalas da sociedade. Isso. Aí, para isso, a gente tem que enfrentar várias estratégias, né? Então, a cidade não é uma coisa só. Ela é como nenhuma instituição. E se a gente pensar a cidade como uma instituição, ela não é uma coisa só. Ela é muito heterogênea. Manaus ainda é uma cidade muito desigual. Você tem concentração de renda em algumas camadas. Você tem uma extensa faixa da população que, de fato, é carente de uma série de serviços públicos, de moradia de qualidade, de serviços de educação, de saúde. Tudo isso a gente vem enfrentando. E tudo isso tem um desdobramento no modo como a gente se percebe na relação com o ambiente, né? Então, nós não estamos falando de coisas que se limitam a restrições legais, a obrigações, a punição. É uma mudança de consciência, mudança de comportamento. Não vai terminar na nossa administração. Agora, esses pequenos sinais a gente vem dando. Acho que a gente, por exemplo, ter assumido como um dos nossos carros-chefes, sem quase recurso nenhum. Pensa que uma pasta como a nossa ocupa apenas 0,4% do orçamento do município. Então, isso denota ainda, na cabeça, não é. O prefeito, ele vê a nossa pasta como muito importante. Não depende da vontade pura e simples do prefeito. Isso é o reflexo de como a sociedade, os parlamentares, os empreendedores, percebem a importância dessa pauta, né? Então, com esse orçamento pequeno, para a gente enfrentar esses desafios, para poder investir em capacitação da população. Educação ambiental. Educação ambiental, conscientização, né? Aliás, a gente está no ambiente como esse aqui, que tem tudo a ver com educação ambiental, né? A gente está vendo ali, o pessoal está ensaiando no anfiteatro. É uma área que se utiliza basicamente para isso, para dar esses pontapés que a senhora acabou de falar. Isso. E, bom, ele é um parque, primeiro ele é uma unidade de conservação, né? Ele está no coração da cidade, ele tem uma importância climática também, né? Então, digamos assim, ele tem uma importância ecológica para a cidade. É uma cidade que é carente de espaços, de parques, de espaços de lazer, né? Então, imagina, um parque como esse que tinha ficado abandonado praticamente cinco anos, assim. Entendeu? As pessoas que vinham, elas se ressentiam muito. E aqui você tem uma frequência gigantesca, assim, de estudantes, de moradores do entorno, de pessoas que vêm de outras áreas, de visitantes, turistas. Há muito interesse também, assim, de parceiros, de atuarem aqui, mas para isso tudo a gente precisava dar, pelo menos, melhorar toda a estrutura desse parque. Imagina que a gente fez isso com recursos pura e simplesmente do fundo do meio ambiente do município, né? Não adiantaria nós termos feito todo esse esforço de reforma, de refazer as trilhas, de ressinalizar o parque, se a população que frequenta não nos ajudasse a manter. Nosso quadro de funcionários, ele é sempre pequeno. E não se trata da gente colocar 100 mil pessoas cuidando dos nossos equipamentos públicos. Se trata da população entender qual é o seu papel nesse exercício da cidadania, né? Eu lhe pergunto, o que a senhora observa hoje que tenha sido muito importante na sua visão de gestora de uma pasta que às vezes é complicada, mas que eu acredito seja tão importante quanto as demais, ao longo desse ano que a senhora queira destacar? Não só a gente fez a parte infraestrutural do parque, como também a gente conseguiu fazer um rebosqueamento, a gente replantou várias espécies que estavam já deterioradas aqui, a gente retomou as bordas do parque, fizemos um trabalho com o entorno. Um grande desafio nosso ainda hoje, nós somos gestores das áreas verdes e das áreas de preservação permanente. Tivemos um trabalho hercúleo, primeiro de reestruturar o nosso setor de fiscalização. Mas eu tenho hoje 19 fiscais, que eu quando cheguei eu tinha 12, boa parte desqualificada, profissionais que não eram profissionais da área, treinados, eram analistas de outras áreas, e até vigilantes de parque que tinham sido transformados em fiscais. A gente fez um trabalho de requalificação desse pessoal, conseguimos com o apoio do prefeito Arthur, com o apoio da Câmara, trazer 11 novos fiscais por meio de concurso. Então a gente tem hoje um quadro mais qualificado. E esse local conservado ainda me chama a atenção para áreas que eram desse jeito, que hoje são bairros sem nenhum tipo de vegetação. Exatamente por conta dessa questão, desse crescimento por meio de invasões, por meio de ocupações irregulares. Como é que a SEMAS tem trabalhado esse tipo de fiscalização? Então, a SEMAS tem atuado muito. Olha, esse ano a gente teve, assim, constatação de cerca de mais de 50, 51 mais ou menos pontos de invasão na cidade, espalhados na cidade. 21 deles nós conseguimos debelar completamente. Outros já são ocupações mais antigas e que criam aquele aspecto de já estar consolidado, casas construídas. Então, essas a gente tem que enfrentar do ponto de vista judicial. Evidentemente que casa em cima de Igarapé, casa em Barranco, casa em APP, ela não tem justificativa social. Você está vendo que você está apenas postergando um problema que vai se apresentar em seguida. Numa enxurrada essas casas vão vir abaixo. Você vai estar comprometendo a possibilidade de sobrevivência de um Igarapé no futuro, talvez bem próximo, nós, na maior bacia hidrográfica, numa das maiores bacias hidrográficas do planeta, podemos estar vindo a sofrer problemas de abastecimento de água. Não basta a gente ser um grande reservatório de água doce se essa água for insalubre, se ela não puder ser destinada para a vida. Então, assim, esses são os desafios. A gente enfrentou e estamos enfrentando com muito profissionalismo, sabe? Capacitando o nosso pessoal, fortalecendo a nossa equipe técnica. Manaus, por exemplo, não tinha uma lei de licenciamento ambiental. Nós investimos nesse trabalho, conseguimos pactuar nossa relação com o governo do Estado. Hoje a gente tem uma relação muito afinada a SEMAS com o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas. Fazemos várias operações conjuntas, encaminhamos e debatemos situações de processos, de licenciamento. Mas isso tudo é processual, né? Acho que a população, para perceber, ainda vai levar um tempo. Talvez passe da nossa administração para outra. Outra coisa que eu acho que eu destaco, que é muito importante, a população ainda está percebendo com calma, mas a gente está vendo que a gente está avançando, a gente assume uma cidade com um baixíssimo índice de arborização do passeio público. Por causa disso que você falou, né, Amaral? A cidade cresce de modo desordenado e você não tem como... Tem árvore de sobra aqui. Graças a Deus. A gente, nos parques... Em alguns locais da cidade. Não, e Manaus também ainda tem bastante. A gente não está pior por causa dos quintais. Só que a cidade... A cultura do quintal, né? A cultura do quintal, a gente ainda tem muita árvore no quintal. O problema é o passeio público. Agora, na medida em que a cidade está se verticalizando, né? A gente observa, nos últimos 10 anos, a cidade mudou de perfil urbanístico, né? E isso é uma tendência das cidades, das grandes cidades do mundo, o adensamento humano, a verticalização. Isso é uma coisa interessante. O problema a gente ainda esbarra na qualidade, no compromisso ambiental dessas construções, o quanto elas estão envolvidas realmente com o reaproveitamento de água, com a utilização, a otimização do uso da energia. E isso ainda é uma pauta que a gente está em debate com a construção civil. Mas, por outro lado, o que acontece? Manaus, por esse crescimento, não tem calçadas adequadas para a gente avançar na arborização. Com tudo isso, a gente conseguiu. A gente fez um trabalho e está todo mundo percebendo. A nova Djalma Batista, que é um desafio nosso, está... Nós, evidentemente, uma parte daquela arborização já vinha sendo feita. Nós intensificamos com força. A Avenida Natan Xavier já foi inaugurada, toda arborizada. Agora, a árvore leva 3, 4 anos para crescer, dependendo da espécie. Então, tudo isso é um processo em que a gente, de fato, vai estar sempre precisando da população. Nós plantamos, só em 2013, mais de 7 mil espécies arbóreas. Mais de 75 mil espécies ornamentais em toda a cidade. Então, com esforço grande, eu tenho uma equipe muito pequena. Conseguimos fazer doação de mais de 60 mil espécies de mudas para plantio. Nos quintais, nas calçadas da frente da sua casa. A população atende esse chamado quando a gente chama. A questão é a gente estar, de fato, com a cidade mais preparada para avançar. Então, eu acho que a arborização urbana tem sido o nosso carro de chefe, junto com o fortalecimento das nossas áreas protegidas. Uma outra coisa que eu destaco, Manaus tem 12 áreas protegidas, 13 com o Jardim Botânico, que a gente vem administrando em parceria com o IMPA e com o Museu da Amazônia. Mas a gente tem, basicamente, 12 áreas. E essas áreas são pouco conhecidas. A população conhece bastante o Mindu. Mas, por exemplo, a gente tem o Parque Nascentes do Mindu, lá na Cidade de Deus. Quando a gente chegou, como é que era esse parque? Ele protege a nascente, é verdade. O parque está bem preservado, mas ele é cercado e fechado para a comunidade. Ora, nós precisamos fazer... E não era só abrir as portas e deixar todo mundo entrar. Era preparar essa relação daquela comunidade tão carente no entorno para ela se sentir dona do parque. Dona, proprietária disso. Proprietária do parque. Corresponsável pela conservação. Ela, então... Educação ambiental, que eu acredito que tem que envolver as escolas, sabe? Tem que envolver... As comunidades. As comunidades do entorno. E é dessa forma que se multiplica essa cultura. Então, essa foi uma outra linha que nós adotamos. Que tem uma pegada conceitual, né? Que é a gente... Bom, tem uma parceria muito forte com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação. Mas eles têm núcleos de educação ambiental, têm coordenações de educação ambiental. E educação ambiental é um... Embora algumas pessoas questionem, ah, por que não tem uma disciplina que dê, que ensine? Porque o ambiente, ele é transversal a tudo. Então, os especialistas em educação ambiental entendem que ela deve ser uma disciplina transversal. O que a gente faz é fortalecer essa parceria com esse setor. Agora, com as comunidades, esse trabalho, ele era fraco. Dá para a gente respirar um pouquinho aqui. Podemos sentar aqui um pouco. A senhora, pelo menos, está com um bom preparo físico. Tem caminhado bastante. Eu já fiz bastante ginástica, mas eu andei meio baqueada. Agora eu estou voltando. Tem que ter, aliás, né? Para encarar esses desafios. Tem que ter muito gás. Pois é. Então, aí, educação ambiental, o que a gente viu? Onde é que estava muito frágil? As comunidades. Então, a gente avançou num trabalho, fortaleceu a nossa gerência de educação ambiental e avançamos para o trabalho no entorno das áreas verdes, nos bairros mais carentes, até no Viver Melhor, que é um conjunto do Estado. E que, quando se implantou o diálogo com o município, é um diálogo frágil, né? E está lá agora, vocês se viram, porque está no município de Manaus, a gente tem responsabilidade. Então, com isso, a gente criou um projeto chamado Espaço Verde. A gente vai revitalizar algumas áreas verdes desses bairros, sobretudo na zona norte e leste. A gente avançou também no sentido de trabalhar com a nossa fiscalização, mas para orientar, punir depois de uma, duas, três advertências. Então, é notificado, é multado, aí depois... Não é possível. Aí não é possível. Aí eu vou lá, eu tenho que apreender o som, eu tenho que fazer demolição. Essas medidas que eu considero drásticas e, às vezes, mais agressivas e impopulares, para nós, elas devem ser extremas. Mas o poder público tem que agir, né? Acho que um outro grande problema, e que a gente vem também tentando equacionar, é a questão da poluição sonora. Incrivelmente, a minha especialidade é a unidade de conservação, né? O meu doutorado foi com isso. E eu vim para fazer gestão ambiental, a convite do prefeito Arthur, pensando que nós íamos trabalhar com o fortalecimento dos fragmentos da cidade e pensando estratégias de licenciamento que pudessem perceber essa biodiversidade da cidade, promover medidas de adaptação, de mitigação para certos impactos que podem, porventura, estar na iminência de acontecer. Com o que é que eu me deparo? 70% ou mais das denúncias da nossa secretaria se referem à poluição sonora. Então, o problema ambiental que mais atinge a população da cidade, do morador da cidade, da área urbana, o que mais incomoda ele é poluição sonora. É impossível fiscalizar todos os bares, casas de show, vizinho brigando, carro tunado. Se eu não conseguir que a população entenda que a sua alegria, a sua festa, a sua música, eu adoro música, adoro festa, eu tenho que poder festejar, eu tenho que poder curtir o meu som, respeitando o direito de descanso do vizinho, cumprindo a legislação, a lei do silêncio. Isso ainda tem sido, para uma cidade festiva como a nossa, uma dificuldade. Secretária, o que a senhora acredita que ainda falta para o ano que vem, que a senhora projeta dentro da secretaria? Ah, ano que vem a gente vai ter uma novidade, né? Eu acho que vai ser a gente conseguir implantar vários desses projetos de espaço verde, que vão ser uma espécie de pocket park, pequenos parques em áreas verdes de zonas da cidade, sobretudo zona norte-leste. O primeiro deles já está perto da gente inaugurar no começo do ano, e eu não quero adiantar, porque nós já estamos com as obras em andamento. Fizemos com uma compensação ambiental, uma compensação de uma empresa, que conseguimos aportar esse recurso para a recuperação de uma área verde num bairro da zona norte, e isso vai ser muito legal. Esse é um modelo piloto e a gente está querendo fazer pelo menos mais uma meia dúzia o ano que vem, então a cidade já vai perceber essa diferença. Estamos tentando, ano que vem, a gente vai, estamos trabalhando com o município agora no planejamento da gente conseguir refazer o nosso horto municipal, né? A administração passada por N motivos, que eles assumiram uma parceria com o IFAM de deslocar, de dividir a implantação do horto municipal lá com o Instituto Federal do Amazonas e transformaram o horto na cidade da criança. Do ponto de vista social, estratégico, é muito interessante, mas isso tem uma série de desdobramentos, né? Então, a gente, para avançar na arborização, por exemplo, a gente precisa de muitas mudas, e mudas de qualidade num certo porte. Então, a gente tem limitações. Muita coisa a gente consegue com compensação, mas ainda a gente precisa melhorar. Então, acho que reimplantar o horto municipal é estratégico. Avançar no projeto dos espaços verdes, avançar com a nossa equipe de educação ambiental, fortalecimento desse trabalho com os entornos dessas áreas mais críticas, fortalecendo as associações comunitárias, essas nossas oficinas de reciclagem, esse trabalho próximo que a gente tem também com os catadores. É uma obrigação, é uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o fortalecimento dessa categoria de trabalhadores. A SEMAS é parceira, a gente tem feito um trabalho de capacitação do coletivo educadores. Então, acho que a gente tem várias estratégias, nós temos várias frentes que a gente está atuando. Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus, Katia Schwaikart, obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada por ter todo o seu tempo para a gente fazer essa caminhada e levar informações importantes. Obrigada a vocês. O Parque do Mindu está aberto para todo mundo que quiser vir, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também, para orientar, para ouvir as reclamações, para receber as sugestões, dizer que a nossa equipe é uma equipe muito guerreira, comprometida, séria, e a gente quer deixar uma cidade melhor para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os turistas, para as gerações que vêm por aí. Por tudo isso, eu lhe desejo sucesso. Então, obrigada, Amaral. Você que está em casa, obrigado pela audiência, assim a gente encerra mais uma entrevista, mas fique ligado porque ainda tem muito mais. Show de bola! Semana que vem, Amaral, o Gu já está na área, já está aqui com a gente, você vai poder matar a saudade, nós também, que estamos voando de saudade. São 11 horas e 34 minutinhos, você que está aí do outro lado, fique ligado que nós estamos aqui, vamos trazer muitas informações para vocês, mas agora, para tudo, que eu tenho uma dica. Vem aqui comigo. Olha só, hoje é dia 2 de janeiro, não tem conversa para continuar comendo muito, hein? Tem que começar a dieta hoje. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax para mim foi um achado. Viu só? Entre em forma tomando Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. À venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. E a gente ainda está preparando muita coisa para você hoje no programa da comunidade. A gente vai trazer informações sobre o desaparecimento do gerente da cachaçaria do Dedé. André, ele foi visto a última vez por volta de 7h30 da noite, do dia 31, e até agora ninguém sabe a notícia. Coincidentemente, o ambiente, o local onde ele trabalha, também foi assaltado do dia 31 para o dia 1º. E a gente vai trazer essas informações para você para tentar descobrir aí, desvendar esse mistério, e onde está o André, que é o gerente lá da cachaçaria do Dedé. Vamos trazer também informações sobre uma criança com deficiência física que foi abandonada. Ela foi abandonada há três dias, estava dentro de uma casa, trancada, sozinha. Um absurdo. Isso é que é um crime bárbaro. Eu considero isso um crime bárbaro. E a gente vai trazer também para você, são 11h36, música para alegrar aí a sexta-feira. Antes disso, deixa eu mandar um beijo para a Tefé. Beijo, peixinho. Coração explode para todo mundo que está acompanhando a gente. A Interfé, obrigada pela audiência. A gente está aqui, hein? Todo mundo junto e misturado. E você vai ver também Joe Guerra, que vai trazer muita música sertaneja hoje no programa. E olha só, dá uma palhinha aí, Joe, para quem está em casa. Pode tocar. Já já a gente volta. Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez e o que me prometeu será que se esqueceu de todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento e agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo e a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo e a culpa é sua.